Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à aula de hoje. Hoje a gente está no nosso dia 5 e a gente vai trabalhar o nosso corpo inteiro e principalmente a nossa perna também junto com torção. Então vai ser bem divertido. Não esquece de curtir aqui embaixo, de se inscrever no canal para não perder as próximas aulas e vem comigo. Bom, a gente vai começar sentados da forma que for confortável para você. Pode ser uma perna na frente da outra ou uma em cima da outra, como você achar melhor. E a gente vai começar aqui com o movimento com os nossos braços. Então o que a gente vai fazer? Entrelaça as suas mãos. A gente vai inspirar, empurra as palmas das mãos lá para cima. E cresce a lateral, tá? Inspira. Exala. O que a gente vai fazer? A gente vai arredondar. Abaixa as mãos junto com você, como se você fizesse apontar lá para frente. Arredonda. Inspira. Subiu, abre esse peito, joga os braços lá para trás. Exala, arredonda. Quando a gente arredonda, a gente não solta os braços, tá? Eles estão indo lá para frente. Inspira, abre o peito. Cresce. A gente mantém nessa ação do braço empurrar na frente, assim, como se ele estivesse vindo para frente. E arredonda. Inspira, subiu. Exala, solta. Solta esses braços, solta essas mãos. Abre e fecha os dedos das mãos. Hoje a gente trabalhou até a flexibilidade nos dedos. Você vê como esse desafio está completo. Então soltou, solta o punho também. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai esticar essas pernas, abri-las aqui, tá? Quando eu falo esticar, vocês já entenderam, né, nessa altura do campeonato, que não quer dizer esticar completamente. A gente precisa estar criando a intenção de alongar. Se você está sentindo alongar, você está sentindo tudo o que você precisa, tá bom? Então a gente vai abrir um pouquinho além da distância do seu quadril. Mas não muito. Daqui o seu pé vai estar em flex, para a gente ativar bem. Tenta esticar o máximo que você conseguir. Se você não estiver sentindo muito alongamento, eu vou pedir para você colocar uma almofada aqui embaixo, tá? Para você crescer um pouquinho mais. E daqui o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma torção. A gente vai trazer a mão esquerda por fora da nossa perna esquerda, direita, desculpa. E a gente vai passar esse braço direito lá por trás. Eu quero que você veja a torção das minhas costas. A gente está torcendo, tá? A gente está puxando o omigo para dentro e virando lá para o outro lado, tá? Cresce. Esse braço que está lá atrás, vai lá para trás. E volta. Inspira no centro. Exala, torceu para o outro lado agora. Torce bem, puxa a barriga para dentro, gira mais um pouquinho. Nossa ideia é girar o nosso umbigo para a lateral. Inspira e exala. Dois. E um. Volta para o centro. Inspira aqui e exala. Mergulha entre as suas pernas. O quanto você conseguir. Se você consegue segurar no seu pé, segura no seu pé e puxa ele na sua direção e desce, tá? A gente vai sentir alongar mais. Fê, eu já estou sentindo alongar, já estou conseguindo segurar no meu pé. Então, você vai esticar bem a sua perna, empina bem esse bumbum e vai fazer esse movimento. Você vai sentir intensificar, bom? Se você não alcança no seu pé, segura aqui aonde você estiver, tá? E o nosso objetivo vai ser empinar esse bumbum, abrir esse peito e vir para frente. Inspirando e expirando. Lembrando que flexibilidade não é sobre o nível avançado ou o nível iniciante. A gente está alongando, o objetivo é alongar. Então, você está fazendo a postura perfeitamente, independente de onde você está. Se você está lá com a mão no pé ou se você está aqui em cima, você está na melhor postura do seu dia hoje. Até porque quem é avançado todo dia não está no nível avançado. Então, fica tranquilo em relação a isso. Inspira, subiu devagar, entrelaçou as suas pernas. E daqui a gente vai começar a girar um pouquinho para o lado, abre o peito, vai soltando o quadril, gira para o outro e solta o quadril também. E daqui a gente vai parar, inspira pelo nariz, solta o ar pela boca. Eu espero muito que você tenha gostado dessa aula. Comenta aqui embaixo o que você achou, curte. E me segue lá no Instagram, arroba Fernanda Yoga, tá bom? Aqui embaixo você vai encontrar toda a descrição sobre como você pode entrar na plataforma, fazer parte da nossa comunidade. Lá tem muito curso incrível. Inclusive, esse mês, a gente está com o curso O Caminho do Espacate. Então, a gente está trabalhando muito flexibilidade, tá bom? Espero você lá. Um super beijo e até amanhã. Um super beijo e até amanhã.